Bem-vindo a mais um Clamor da Madrugada, ainda estou aqui em Israel, mas juntos a gente está construindo esse tempo de clamar a Deus, buscar sua graça, sua glória, eu espero que você esteja muito bem, seja bem-vindo ao nosso Clamor da Madrugada, já deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, a sua guerra, o seu enfrentamento, aquilo que está acontecendo que realmente tem perturbado sua fé, perturbado sua vida, mas eu creio no sobrenatural de Deus, creio que nosso Deus não erra, não falha, não volta atrás da sua palavra e em todas as coisas é bendito e maravilhoso, então eleve suas expectativas para uma madrugada poderosa, são poucos minutinhos, nós nos derramamos na presença de Deus, mas vemos milagre, avivamento e provisão, além do seu pedido de oração, se você puder deixar seu like também, se inscrever no meu canal, mandar esse link para alguém que tanto precisa ou que Deus vai colocar no seu coração como alguém que necessita ouvir a voz do Pai, ok? Nós vamos começar um salmo novo hoje, um salmo diferente e eu tenho certeza que tem dado certo, unir a Bíblia, a letra ao Espírito, milagres surgem, milagres acontecem poderosamente. Nós vamos começar o estudo do salmo 45, salmo número 45, são 17 versículos, então serão 17 encontros nesse salmo que nós vamos explorá-lo e tirar lições para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração. A Bíblia é um livro riquíssimo de informações, de instruções e quem quer vencer na vida precisa amar a palavra de Deus, ok? Então vamos lá, salmo 45, eu vou ler o versículo 1, fala assim, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei e seja a minha língua como pena hábil de um escritor. O importante entender aqui é que no começo desse salmo, o importante entender aqui é que no começo desse salmo existe uma pessoa que está no primeiro amor, uma pessoa que está vibrando porque está no primeiro amor e ela coloca com o coração vibrando de boas palavras, recito meus versos em honra ao rei, seja a minha língua como pena hábil do escritor. Ou seja, eu estou com o meu coração vibrando pelas palavras que eu tenho, eu recito essas palavras e como uma pena, na mão do escritor, eu quero escrever aquilo que eu sinto. O texto está falando sobre um primeiro amor, uma devoção, você entregar sua vida a Deus, de uma forma que haja uma paixão, uma vontade de poder retribuir, compartilhar. Algumas pessoas me perguntam, pastor Diego, qual é a melhor ferramenta de evangelização? Como que eu, que moro numa casa completamente perturbada, feito de familiares doentes, pessoas ignorantes, como é que eu consigo quebrar esse paradigma, quebrar esse obstáculo e levá-los de Deus? Eu digo sempre a mesma coisa, eleve o seu nível de alegria. O nível de alegria determina a sua fé. Quanto maior o nível de alegria, mais admirado você vai ser, mais desejado a sua presença desejada será. Agora, quando você tem uma alegria artificial, seja por vício, bebida ou algum tipo de artifício, porém você não consegue desenrolar, avançar, você quebra receitas e você quebra oportunidades únicas de Deus se manifestar na sua vida. Eu tenho muita expectativa para essa madrugada, porque eu sei que o primeiro amor pode renascer na sua vida. Eu sei que o primeiro amor pode voltar para o seu coração. Você que está debilitado, doente, abatido, frustrado. Ah, pastor, era para ter me amado, não me amaram. Era para ter cuidado de mim, não cuidaram. Era para ter zelado pela minha alma, não zelaram. E eu estou em frangalho. Então nós vamos clamar aqui, porque eu tenho certeza que Deus está nos ouvindo. Deus está nos ouvindo. Eu quero ler de novo o Salmo 45, versículo 1. O texto está dizendo, Senhor, conduz as minhas palavras, conduz a minha direção, conduz a minha alma, conduz os meus passos, conduz a minha vida. Isso é crucial, fundamental. E eu quero que você eleve os seus pensamentos a Deus. Eleve porque Deus tem planos para você, planos para a sua vida, planos para a sua alma. Eu quero orar com você agora e pedir ao Senhor que te visite. Pai, começamos a série do Salmo 45. E juntos, unindo pessoas do Brasil e do mundo, vamos clamar o teu nome. Clamar para que o avivamento venha. Para que o primeiro amor brote no nosso ser. Nós queremos ter uma alma que sobreviva às pancadas, sobreviva às crises. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. E eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Quebra toda a legalidade. Todo o inferno. Toda a situação contrária. Tudo aquilo que tem tentado roubar, matar e destruir, Senhor. A tua palavra é clara quando diz que há uma paixão no nosso coração. Um coração que vibra pelas palavras que recita. Recita em homenagem aos reis. Ao rei. Seja a minha língua como a pena abre de um escritor. Deus, que o nosso coração e a nossa boca sejam para a tua glória, Senhor. Tira do nosso coração qualquer desejo, tentação de desagradar o teu poder. De desagradar o teu nome. Pai, leva-nos a compreender o que é a tua presença. O que é a tua presença. O que é a tua presença, Pai. Leva-nos a compreender o que é o teu reino. E eu sei, Senhor, que aqueles que estão com o coração amargurado, aflito, doente. Tantas situações, Pai. Esse coração será curado em nome de Jesus. Meu Pai, esta pessoa que está clamando junto comigo. Mas também, Senhor, tem grandes dificuldades com relação a sua boca, o seu estilo de vida. Se tornou uma pessoa amarga. Reclamenta. Uma pessoa que não consegue parar de apenas olhar para a realidade e repeti-la como discurso. Quando nós fomos chamados a viver pela fé. A viver pelo poder que era o nome de Jesus. Eu quero clamar, meu Deus. E pedir a tua direção. O teu amor. A tua fidelidade. Quebra as cadeias. Quebra os grilhões. Quebra as amarras. Quebra os ferrulhos. Quebra, meu Pai, os embaraços. Os impedimentos. Que caia por terra os inimigos de Deus. Que caia por terra os inimigos da presença de Deus. Que vão embora. Vocês não são bem-vindos. Que saia agora todo o espírito maligno. E eu declaro a abertura da tua mente. A abertura do teu coração. Eu declaro que a vida de Deus estará sobre você. Pai, eu quero apresentar todos os pedidos de oração feitos aqui no chat, Pai. Quero clamar pela vida dos teus ungidos. Dos teus filhos. Daqueles que são separados para ti. Livra-os do mal. Livra-os da tormenta. Livra-os da angústia. Livra-os, Senhor. Esse Deus que apaixona. Esse Deus que muda o jeito da gente falar. Da gente viver. Nós não somos mais os mesmos depois que te encontramos. Fomos restaurados. E eu te peço, Senhor. Faça milagres agora. Pessoas que estão em hospitais. Aqui de Jerusalém eu estou clamando. Faça milagres, Pai. Encha essas pessoas com o teu poder. Encha essas pessoas com a tua glória. Encha essas pessoas com a tua graça. E eu sei que elas serão benditas sempre. Pelo nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. E graças a Deus. Ore comigo. A oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te renove. Um beijo. Te espero. Domingo já estou de volta na Lírio, hein? Domingo é ceia. Te espero. Às oito e às onze da manhã. Deus te abençoe.